E aí galera, testando aqui então o X4 no escuro Pra ligar aqui o teclado, a retroiluminação do teclado Basta apertar o FN e a barra de espaço Ela tá com uma iluminação fraca, ela tem dois níveis de iluminação A fraca que é essa e a forte Nossa, a forte fica realmente bem forte Cheguei a iluminar a tela ali até, vocês podem ver E desligado, no caso eu achei legal essa fraquinha Pra dar um up de noite assim Mas é isso aí, muito bonito Nossa cor aqui, cinza né Tecladinho A tela que eu já tinha mencionado em outro vídeo Aqui deu um ambiente fechado assim, melhor ainda Do que na luz do sol né Apesar de ser fosca Num ambiente fechado, melhor ainda Zero de reflexo Mas é isso aí galera Fiquem acompanhando aí que eu vou trazer mais vídeos no canal sobre ele Tchau 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 Tchau